Continuando com a série de animais extintos pelo homem, no vídeo de hoje iremos ver mais 5 animais que já não estão mais entre nós. Deixe seu like e se inscreva no canal e fique ligado aqui no mistérios universais. Dugongo de Steli Essa criatura era bem maior que seu parente peixe-boio, pois podia chegar a 9 metros de comprimento. Tinha uma aparência chamativa, pele peculiar e uma valiosa gordura, que foi o que tornou esse dócil animal alvo de caçadores. Além da caça excessiva, também contribuiu para sua extinção as mudanças em sua base alimentar. Carissa do Mato Esta ave da classe passeriformes foi declarada extinta pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais em 1972. A razão de sua extinção foi causada também pelo homem, por conta da introdução de mamíferos invasivos, como ratos e mustelídeos, em seu lugar de origem, a Nova Zelândia. Tigre do Cáspio Também conhecido como tigre persa, esse incrível felino foi extinto na década de 1960. Esse animal apenas perdia em tamanho para o tigre siberiano e o tigre de bengala. Tinham também as maiores garras que qualquer outra espécie de felino, sendo excelentes caçadores na selva. Um projeto de extermínio desses tigres foi ordenado pelo Império Rússio no começo do século XX, sendo o último tigre dessa espécie morto no Irã por volta de 1960. Ibete dos Pirineus Durante séculos, a cabra montesa, também conhecida como Bucardo, viveu nos Pirineus, cordilheira que faz fronteira natural entre a Espanha e a França. Com seus longos chifres curvados, estes animais eram encontrados em abundância em alguns séculos anos atrás. Mas a partir dos anos de 1900, menos de 100 animais dessa espécie existiam no mundo. Em 1997, só restava viva a cabra-célia, mas ao fim de três anos, também acabou morrendo, esmagada por uma árvore no Parque Nacional de Ordeza, em Aragão, Espanha. Foi coletado a amostra das células da cabra-célia e, em 2003, foi criado um clone dela. Porém, logo após alguns minutos, por conta de problemas respiratórios, o filhote também morreu. E com a morte do último exemplar, o Ibete dos Pirineus foi extinto de novo, se tornando a primeira espécie a ser extinta duas vezes. RINOCERONTE NEGRO OCIDENTAL Essa era a subespécie mais rara de rinocerontes negros que também eram conhecidas como rinoceronte negro da África Ocidental. Chegavam a quase 4 metros de comprimento e podiam pesar mais de uma tonelada. Esse animal foi brutalmente extinto pela caça ilegal por conta de seu shift, tendo sido visto pela última vez na natureza, em Camarões, no ano de 2006. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo do Mistérios Universais.